o pessoal eu vou analisar esse gráfico que ele demonstra a variação do preço da btc ancorado no urânio então aqui esse gráfico na verdade é o preço da btc na bitstamp que é o par btc usd mais antigo aqui plotado na trading view dividido pelo urânio pela cotação do urânio então esse coeficiente que é gerado na verdade é o preço da btc ancorado no urânio vocês vejam que quando a Bitcoin ganha atração contra o urânio ela normalmente ela inicia uma pernada longa qual é a relação da Bitcoin com urânio a várias reportagens na internet é da relação da Bitcoin com o urânio a cada ciclo que que a gente é conclui a cada halving a correlação da btc com urânio aumenta ainda mais e por que que isso acontece porque as plantas de produção de energia é termo nuclear ou seja as usinas nucleares elas em sua maioria não são eficiente ou nenhum não existe nenhuma planta de produção de energia elétrica elétrica eficiente 100 porcento eficiente nem taipu coloca 100 porcento da energia elétrica gerada nas turbinas ela já consegue jogar nas linhas de transmissão mas especificamente as usinas termo nucleares elas são elas padecem de uma ineficiência relativamente alta porque normalmente as usinas nucleares nucleares funcionam como um seguro ou seja no caso do Brasil se para de chover e as barragens começam a esvaziar angra 1 2 e agora angra 3 vão lá para o para o nível máximo de produção mas quando tem muita chuva angra 1 2 e 3 ficam lá em meia boca e não é possível ligar um reator nuclear da noite para o dia então há muita energia excedente que acaba se transformando em btc a cada ciclo que passa mais e mais usinas termo nucleares possuem a btc como uma espécie de red contra uma diminuição na demanda de energia elétrica então hoje praticamente todas as plantas de produção de energia elétrica possuem a energia elétrica da btc como um rede contra a demanda mas as termo nucleares especificamente estão virando grandes rambis de mineração de btc e quando a demanda explode que o preço do urânio vai lá para cima essas termo nucleares param de produzir Bitcoin porque precisam entregar energia elétrica na rede e aí e parando de produzir Bitcoin a oferta de novas btc por essa o resto reit da btc ele ele acaba ficando diminui diminui a oferta de btc por esse mineradores e até que novas plantas de mineração sejam ativadas o preço da btc costuma também ser afetado essa é a brutal relação e quando a btc ganha tração contra o urânio urânio que é isso que tá acontecendo a gente eu tô no gráfico semanal vocês vejam que esse topo aqui da atração da btc contra o urânio que foi alcançado em abril de 21 coincide com aquele topo da btc abril de 21 a btc bateu 64 mil depois ela corrigiu e foi a 69 e aí e a btc contra o urânio também promoveu aqui mais um topozinho quando a btc deu mais aquele pampo que foi para 69 mas aí o urânio também se valorizou então esse topo ficou um pouquinho mais curto que o topo inicial mas o fato é que normalmente quando a Bitcoin ganha muita atração contra o urânio já que cada vez mais usinas termonucleares se valem da btc da mineração de btc como um rede contra diminuição na demanda é bem provável que essa atração agora que a gente tá ensaiando aqui avance para pelo menos 0.618 da fibo tô aqui no agro no gráfico da btc barra urânio ancorado na grade é exponencial baseada na sequência de fibo é bem provável que a gente bata ali num coeficiente ali próximo de 2180 talvez 2 e 200 o que facilmente levaria a btc para algo próximo ali da da última máxima de todos os tempos vai ficar entre algo algo entre 40 e 60 mil dólares aqui deve formar uma pernada corretiva como aqui ó bateu aqui voltou e aí aqui explode para para se encaminhar para um patamar acima de 100 mil dólares na minha leitura esse indicador aqui de tração contra o urânio é muito importante a gente não pode perder de vista que a btc guarda uma relação muito interessante contra o urânio depois eu vou fazer uma análise do gráfico é com a cotação da btc sobreposta a cotação do urânio vocês vão perceber que tem uma correlação bizarra entre essas duas commodities que a btc já é uma commodity daqui a pouco eu volto vou fazer pouca dote com o zama que tem muita gente pedindo btc no fim de tarde e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco